Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dying Light 2 Já começou o Patiflix, eu vou deixar linkado caso você queira ver a campanha do jogo, vai ter o link aí pra você poder assistir todos os episódios Mas no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como funciona um pouquinho do mundo aberto do Dying Light 2 É um jogo que tem 20 horas de campanha, 80 horas com sidequests e 500 horas com exploração Patife, dá pra explorar Dying Light por 500 horas? Eu não sei, eu não explorei ainda Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês, as primeiras horas que eu tive aqui foram extremamente divertidas, tá? De uma qualidade absurda, ó, talvez se você tenha assistido o Patiflix primeiro e agora também desse vídeo Esse vídeo não vai ter spoiler, tá? Então fique tranquilo, eu devia ter falado isso antes, já perdi uma parte do público, faz parte O mais importante do que isso é eu falar que vai ter uma diferença visual porque eu desliguei o Ray Tracing, tá? Eu tava tendo uma quedinha de desempenho com o Ray Tracing, mas como a gente pegou o jogo antes do lançamento Ainda não saiu a atualização do driver da placa de vídeo É importante a gente atualizar a placa de vídeo pra poder jogar com o máximo de desempenho mesmo com o Ray Tracing Então, aí pra ligar o Ray Tracing, o da LSS, é muita coisa E a placa de vídeo, apesar de já aguentar tranquilamente, ela não está atualizada, ela não tá pronta pra isso, certo? Enfim, vamos começar a explorar o mundo aberto, tá? Vocês podem ver que eu escolhi um lugar bem alto pra começar a brincadeira aqui Já fica a dica, né? Quando você olha lá embaixo, nos lugares altos, sempre vai ter um colchãozinho Ou vai ter lixo, sempre vai ter alguma coisa pra você pousar, tá? Patife, o que desse mundo aberto a gente explora? Bom, aqui tá a sua resposta, esse é o mapa do Dying Light, tá? Eu explorei já algumas coisas, eu aprendi algumas coisas bem legais E eu quero já mostrar alguns desses lugares pra vocês Mas, mais uma vez, dia e noite estão fazendo toda a diferença no jogo Mas, mano, faz diferença mesmo Realmente, sobreviver à noite é bem mais complicado Você tem muitos fatores que te fazem estar arriscando mais ou apostando menos Então, é bem legal isso, tá? Mas vamos lá Primeiro de tudo, que o mapa é dividido em níveis E os níveis fazem muita diferença, tá? Então, esse lugar aqui é de nível 2 a nível 4 É muito difícil E esse aqui é do 1 ao 2 É ok, tá? Dentro da minha dificuldade Tô jogando no normal No difícil deve ser impossível Mas, mano, lutar com alguém nessa região aqui é uma tortura, tá? Você precisa pegar o nível mínimo ali Fazer missão no vermelho É muito osso mesmo, tá? Mas a gente vai focar em explorar esses três lados aqui do mapa, tá? Eu peguei bem essa pontinha Vocês estão vendo que a gente consegue passar por três territórios diferentes aqui Mas, beleza Primeiro de tudo, a questão do binóculo Quem viu a campanha sabe A gente recebe o binóculo E a gente faz as marcações por binóculo Eu acho que eu já fiz todas as marcações desse moinho aqui Eu já vou explicar também o moinho pra vocês É, eu já meio que já fiz tudo Então tá bom Aqui, ó Aqui, ó É isso Quando você vai passando o mouse Aí você tá vendo que gera uma borda, ó Sem borda Com borda, tá? Aí você procura o que de interessante tem naquela região Então, por exemplo Talvez seja o café Talvez seja alguma coisa Quanto menorzinho esse treco ficar Eu acho que o moinho tá me atrapalhando um pouco Pra marcar esse lugar aqui Opa, achei, ó Ele fez o barulhinho É aquela fábrica ali Alguma coisa interessante Só que o moinho tá me atrapalhando horrores E eu não vou conseguir descer agora Então, assim Lascou Não sei se eu vou conseguir marcar esse pico, não É, acho que eu não vou, não Mas, enfim Resumidamente, esse quadradinho Ele diminui E você consegue marcar os locais interessantes Pra ver o que tem Pati, viu o que tem nesses locais? De tudo A gente tem desde desafios de parkour Que nem esse aqui A gente tem locais pra explorar A gente tem bases Mas uma coisa muito importante São os moinhos Sim, você pode ver que tem um moinho amieiro aqui Eu estou no moinho larício E o que é esse moinho? Bom, esse moinho nada mais é do que um desafio Que você vai ter que subir Até chegar nessa caixa de força aqui Mano, os primeiros moinhos são bem difíceis Bem difíceis mesmo, assim Porque a sua energia no jogo É um fator Pra mim, inclusive É o fator que mais tá dificultando até agora Porque você precisa dosar muito Pra você alcançar lá em cima E é bem Mano, tem um caminho só E é um caminho que vai demandar Que você faça bastante parkour pra chegar Tá ligado? Então a gente vai ter que subir aqui Aí agora, por exemplo Pensei que eu não tenho que calcular o timing Mas, ó O bagulho vai descer Não adianta pular antes Por quê? Porque a sua estâmina não vai aguentar E você tem que subir nele Esperar a hora certa Ó a barra de estâmina descendo Isso que a minha já tá upada Pulei Mano Olha a minha barra de estâmina Já zerou Agora eu tenho que fazer isso de novo Pra subir ali e chegar até lá em cima Quando você chega lá em cima Você ativa o... Deixa eu tentar Você ativa o moinho, certo? Não vou subir tudo, não Você ativa o moinho E aí vai começar a ter uma civilização aqui embaixo Essa civilização vai ser baseada Na região que você tá Tá? Então, por exemplo Eu tô aqui na região amarelinha Amarelinha é a região dessa galera aqui Não lembro o nome Sobreviventes Acho que é isso? É, território dos sobreviventes Então ele vai ter, por exemplo Bastante comida Vai ter recursos pra você explorar Vai ter sempre também uma caminha Vai ter luz Ó, tem um mercador aqui Então você pode comprar Então dependendo da facção Que dominar aquela região Vai ter aquilo ali Vai ter região que a gente vai influenciar Eu ainda não entendi como Mas algumas regiões a gente vai influenciar E decidir como que a gente vai Compor essa região Mas a princípio A região dominada é essa Do sobrevivente E é por isso que esse moinho Ficou assim, tá? Dos desafios mais legais Ah, mano Eu quase esqueci, mano Eu não posso esquecer Porque é o seguinte Uma coisa muito importante Da exploração É que a exploração Obviamente você encontra Recursos de upgrade E qual que é o recurso de upgrade? O recurso de upgrade São os inibidores Você precisa acumular inibidores Pra fazer o upgrade do seu personagem Certo? Os aprimoramentos dele A cada três inibidores Um aprimoramento Alguns lugares você sabe que tem Então tem algumas Olha, ó Telhado dos sobreviventes Árvore amarela sempre, tá? E essas árvores vão onde tiver Porque tem recurso pra você pegar Os inibidores São os que fazem um upgrade Esse inibidor aqui Por exemplo Sempre que você passar numa área Que tem um inibidor por próximo Vai vir uma voz e vai falar Inibidor por próximo É por perto Então, tipo assim Esse inibidor aqui Não é o inibidor que tá marcado no mapa Não é o inibidor que tá claro Eu vou ter que limpar aqui um pouquinho Esses zumbis Pouca coisa Não tenho que me esforçar muito não Porque já tá aqui na janela E, mano E eu vou abrir Vamos ver Boa Esse aqui já teve o inibidor direto Eu não sei se todo moinho tem inibidor Tá? Eu vou procurar me informar Mas talvez os moinhos tenham inibidores De qualquer maneira Esse aqui é o único da região Eu achei inibidor Nossa, Patife Que fácil É só assim que faz upgrade? Não Esse aqui eu dei muita sorte Eu tava subindo no moinho Pra gravar esse vídeo aqui Pra começar o vídeo pra vocês E aí eu vi esse inibidor Eu falei, eita caralho Eu não sabia que era tão fácil Encontrar alguns Porque os outros inibidores Que eu peguei São desafios realmente Muito difíceis E é aí que tá pra mim O charme dessas 500 horas Do Dying Light 2 Tá? Eu vou tentar descobrir Algum outro lugar Mas resumidamente São os lugares Que ficam Com a marcaçãozinha Esse aqui, por exemplo É um deles Anomalia do EGS E aqui eu tive que matar um boss Mano, muito difícil Eu tô no normal E é muito difícil Tive que matar um boss Muito difícil Pra conseguir pegar Alguns inibidores Eu não sei Eu acho que se não me engano Nas entregas aéreas Também tem inibidores Então algumas vão ter Essa aqui, por exemplo Talvez tenha inibidores Mas é nível 4 Eu não tenho nem a menor chance De chegar ali Mas enfim Algumas outras coisas Que a gente tem pra explorar A gente tem obviamente Os pontos de interrogação Eu vou marcar aquele ponto De interrogação ali Vamos descobrir o que ele é Enquanto você tá andando Às vezes aparecem Uns objetivos azuis temporários Olha, já ganhei um ponto De habilidade de parkour Beleza Fazer o upgrade Que tá foda, mano Use qualquer obstáculo Como plataforma Pra saltar ainda mais Já gostei E esse aqui Corredor elegante Aumenta sua velocidade Enquanto se move Através de obstáculos complicados Impulso Aumenta sua velocidade De corrida Durante um tempo Permite Não, eu vou colocar esse aqui Já gostei Beleza Falta um, né Falta um inibidor Pra eu pegar aqui Talvez a gente pegue Nesse vídeo de exploração Aqui mesmo, tá Bom, vamos seguir o baile Esse aqui é o meu perfil Que eu tô jogando a campanha Aqui no Patflix Que eu tô fazendo aqui no YouTube Eu vou fazer YouTube Eu vou fazer live também Foi pelo moinho Vai ser mais seguro Beleza Eu marquei o lugar Não tinha marcado? Só que quando a gente Tá no moinho Não aparece Ai Nossa Quase deu ruim, hein, mano Mas tudo bem Tá Eu marquei já O negocinho por ali Vamos ver o que que é Quando eu chegar perto Ele vai me falar Beleza Ah, beleza, porra É isso Tá lá Comboio militar Colete armas, equipamentos E acessórios Ok A gente tem que matar essa galera aqui Se a gente quiser coletar armas, equipamentos e acessórios Tem Vou fazer? Não sei Mas enfim Cheguei aqui e marcou no lugar Se eu quiser voltar depois Eu venho depois Aqui tem o comboio militar E aqui tem o vazio sombrio, né Então aqui a escuridão atrai os infectados Assim durante o dia Eles ficam nos locais mais sombrios da cidade E aí isso aqui é um lugar Que se eu for de dia vai ter muito bicho Se eu for de manhã vai ter negócio Mano, caralho É um comboio militar E provavelmente tem itens roxos Pelo que eu tô vendo ali Mas mano Tem um negócio ali Eu precisava dar um jeito de explodir Aquele negócio ali Eu já ia matar uma galera Mano, não tenho como explodir Então eu vou deixar pra depois O jogo tá um pouco difícil demais A princípio Mesmo no normal O que é legal Eu acho que é importante Que um jogo que nem esse Ele te traga um desafio Bom, aqui então Como vocês sabem Tem os entrepostos comerciais As exclamações São missões secundárias Cara, deixa eu pensar Vamos ver, mano Eu queria muito achar algum lugar Que fosse realmente desafiador Porque assim As missões são Consideravelmente difíceis Tá ligado? E assim E me entendam Eu tô falando isso Mas me atrai muito A dificuldade do game É um negócio que eu queria muito Que tivesse Porque mano Eu fico realmente Que nem agora Não é um negócio Que eu vou entrar ali E sair batendo nos bichos Matando e pegar Não, mano Eu tenho que Eu tenho que me preparar Tá ligado? Pra fazer um negócio desse Eu não sei Tipo, sei lá Se dá pra tipo Por exemplo Focar nas missões principais E depois que eu tiver Bem grindado Eu volto e faço E isso de alguma maneira Vai facilitar Mas aparentemente A distância de nível Não é um negócio Que tipo assim Que manda no game Sabe? Ali é um outro lugar Vamos ver o que Aquele lugar ali Se tem alguma coisa interessante Pra mim Bom, a loja é abandonada É atividade noturna, né? Então é legal Então é bom Que a gente já vai A gente já vai dividir tudo, né? Vamos fazer as coisas Vamos fazer uma coisa De cada vez então Porque beleza Agora tem uma atividade noturna O dia influencia Agora são 12h27 da tarde O tempo tá passando Na minha opinião Numa cronometragem bem legal Eu cheguei a entrar num prédio Ó uma hora da manhã E saí às sete, mano Eu explorei muito assim Tipo, dá uma sensação Mano, que você tá cansado Fora, né? Que tem a questão do tempo Que tá passando de infecção Então na escuridão Você A infecção cresce dentro do seu corpo, né? Então você tem que saber Dosar a sua estratégia Você tem que dosar Os seus recursos Que são limitados E tudo isso, mano É parte da exploração, tá ligado? Vocês podem ver que, mano Eu tô falando pra caralho E eu não saio daqui ainda Porque eu ainda tô um pouco Assustado com o game assim, tá ligado? Tipo, eu não tô É engraçado assim, eu não tô Tipo, eu não tô me sentindo 100% à vontade E fodão no game Tipo, eu tô jogando Meio que com medo, mano E pô, eu gosto disso Pra caralho, tá? Ele me viu? Caralho, eu tenho um screamer ali Ele quase me viu, mano É que eu quero entrar, ó Cara Beleza Então aqui vai ter itens Eu não sei exatamente o que vai ter Mas a gente vai ter equipamentos aqui Coisas boas Então é melhor eu pegar Deixa eu ver se o mapa me dá um spoilerzinho Pelo menos do que eu posso encontrar Eu posso encontrar peças, pelo jeito Então não é um lugar muito difícil Até porque Até pelo meu nível, né? Até pela região Até por estar perto de um moinho Tudo mais, né? Então a gente tem bastante coisa útil aqui Tá, talvez valesse a pena Eu ter ido mais furtivinho Mas caguei também Tá lá Fechou Ó, tem bastante coisa aqui Isso aqui é um dos recursos que a gente tem no game Que é quebrar essas pedras E pegar aqueles cristais A gente viu isso aí na campanha Eu ainda não entendi muito bem Pra que que eles servem Mas tudo bem Eu sei que é importante esse item Cara, inclusive eu acho que é o grande recurso Que eu vim pegar aqui É esse cristal, tá ligado? Jornal Item raro Peça elétrica Sempre importante Fiação O crafting tá bem legal Inclusive Ah, mano Inclusive eu posso depois matar um boss Tá Bom, não sei A gente vai pensar o que a gente vai fazer Esse aqui eu já peguei? Já Tá, talvez tenha mais coisa Nossa Tem muito tesouro ali em cima Calma lá Deixa eu pegar todas as pedrinhas aqui Porque eu ainda não sei pra que que elas servem Mas enfim Essa aqui é uma das missões mais tranquilas Você viu, tinha só zumbi e tal Tem muita missão Tem muito desses pets que você explora Que vai ter alguns bichos muito embaçados Tá ligado? Ou uma horda muito grande E tudo mais E aí você tem que fazer isso aqui com bastante cautela Né? Então eu já cheguei a fazer algumas vezes aqui Nossa, eu fiz um prédio ontem, mano Que eu saí com seis inibidores Mas mano Eu me caguei, velho Eu fiz de madrugada ainda Caralho Eu queria muito ter gravado aquilo assim Mas pô É uma experiência muito da hora Tá ligado? E eu espero isso desse jogo, mano Eu espero que o jogo me traga Ah, mas não é aqui esses looting, não? Ah, na moral É em cima Porra, não nem tem tanta coisa então aqui, não? Deixa eu ver se ele já tá me dando como concluído Não, então eu tô deixando alguma coisa pra trás ainda, né? Ah, eu deixando alguma coisa pra... Ah, mas tem uns zumbis aqui perto, hein? Mas estão fora ou dentro? Não sei Será que é aqui? Não Eles estão na rua, né? Ué, parece muito que é aqui, mano Que engraçado, né? Eu tô deixando passar alguma coisa aqui Mas tudo bem Será que é por cima? Entendi, não Não tô entendendo É sempre bom pegar essas coisas, né? Principalmente porque a gente faz as modificações da arma Eu já tenho uma modificaçãozinha aqui na minha arma Deixa eu ver Aqui, ó Essa arma aqui minha tá com veneno e com fogo, né? Bem fortinha Ô, caralho Tá baixa a imunidade? Sério? Caralho, eu não fiz nada aqui ainda É, eu não tô entendendo Por que que... Hum... Não tô entendendo, mano Deixei passar alguma coisa aqui Eu não tô sacando Eu imaginei que fosse atrás dessa parede aqui Mas essa parede não quebra Eu não tenho bomba, eu acho Deixa eu ver É, isso aqui é um item de distração, ó É, eu não entendi, não Parece que tem alguma coisa aqui atrás, mano Inclusive parece bastante que tem alguma coisa aqui atrás Mas eu não consigo chegar Então é isso aí Então vamos pra próxima Talvez depois eu descubra como eu chego ali Talvez Talvez sim, talvez não Vambora A maior parte da exploração aqui a gente já fez, né? Tem uma caixinha aqui Que eu não tinha visto É um lixo Ah lá Nada demais Nada demais Bastante pedra, né? Mas é isso Minha imunidade tá bem baixa Aquilo ali é um fator foda, né? Você tem algumas maneiras de curar a sua imunidade Por exemplo, consumindo aqueles cogumelinhos azuis Que a gente encontra por aí Ele gritou Beleza Aí eu tô lascado Corre que eu tô lascado Beleza Tamo seguro Tamo seguro Perseguição terminada Beleza Vamos continuar a nossa exploração Bom, beleza Eu dei uma bolhadinha no mapa ali Eu pensei que eu acho que talvez uma maneira legal de eu mostrar a exploração pra vocês Seja de fato fazendo um moinho De fato fazendo um... Uma... Uma exploração com o binóculo, né? E tal Pra gente chegar realmente num ponto interessante Vamos lá Começar de tudo desvendando aqui o moinho Não parece ter muito segredo Não, beleza Eu vou subir nesse aqui Vou pular pra trás Espero ele bater no chão Espero ele começar a subir Vamos preparar o salto Beleza Fechou Aqui não tem segredo Sobe aqui direto Vem pelo cantinho Beleza Depois eu pulo pra trás nesse aqui Vamos esperar ele chegar no chão Posso pular Fechou Já vou armar o salto pra trás Beleza Circulei por fora Fica de olho no caminho É normalmente bem linear Assim Não é muito evidente Às vezes Às vezes você vai ter que seguir por um caminhozinho Por um postezinho Mas no geral Assim Ele é mais complicado Quando você taca a barra de estâmina menor Como eu tenho uma energia um pouco maior já Porque eu liberei Alguns inibidores Facilita um pouco minha vida Mas beleza E aí como eu falei Liberei uma nova base Então você montou o moinho A galera que domina aquela região Ocupa aquele lugar E aí essa galera agora É a dona desse lugar E vai me fornecer equipamentos Lugar pra dormir Luz ultravioleta Lá Enfim Isso aqui agora é um local Que é mais nosso do que Olha Olha bonito hein mano O pacificador monta umas bases Daora demais Que isso velho Caralho A base do pacificador é muito daora mano É a primeira que eu montar Por isso que eu tô feliz Beleza A gente agora tem aqui um lugar legal Um ponto alto E agora é a hora que a gente pode puxar O nosso binoclinho E começar a marcar as coisas né Ó Marcou viu Marquei um vazio sombrio Aquilo lá Então durante a noite eu posso ir lá Vai ter menos zumbis E eu posso Explorar um pouco Deixa eu subir aqui Acho que talvez me ajude Se eu subir nessa mesinha aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa Talvez eu esteja olhando Opa É pra cá tem alguma coisa Não é aquela torre azul A hamburgueria Não é a hamburgueria Quando o negócio dá uma fechadinha Aí é a hora que eu tento Achar Tá ligado Mas às vezes ele marca Tipo no meio do nada Assim no meio das árvores né Tipo Muitas vezes ele marca o lugar Que é mais interessante Mas muitas vezes ele marca Meio que o meio do nada Assim Opa Achamos Achamos uma anomalia Caraca Agora vai ser legal Achamos uma anomalia GS Era exatamente o que eu queria Eu não tô vendo lugar Pra cair por aqui não O jogo tá dando Essa frestinha aqui Mas eu não tô vendo não Eu vou cair por aqui Aparentemente eu posso mexer Na estrutura desse lugar já Eu sabia que isso era uma função Mas eu ainda não tinha liberado Talvez eu encontre por aqui Tem missão secundária Tem vendedor Mas o que a gente vai fazer então Como eu já marquei aquela anomalia GS Que tá aqui É nela que a gente vai Eu cheguei aí numa dessas No final da tarde Pra anoitecer É bem legal Porque quando você espera O boss aparece Tá Mas eu não vou fazer isso agora Porque mano Agora são nove horas da manhã E demoraria consideravelmente Pra isso acontecer Então Eu vou esperar até o anoitecer A gente vai chegar lá O boss já vai ter saído Da cabine Eu acho que a anomalia Por padrão é sempre boss Tá Vamos ver se Vamos ver se É difícil Você tem que olhar bem o terreno Então tem que tomar muito cuidado Senão você morre mano Mas vamos ver se Vamos ver O primeiro mano O primeiro eu sofri Vamos ver se agora no segundo Se eu tô um pouquinho Menos pior no game Tá Já começou a marcação É importante você saber Dosar bem os seus recursos Calma Tem um bicho que grita ali Eu não quero que ele grite Porque senão vai começar a perseguição E eu não vou conseguir fazer o que eu quero Que é A anomalia né O que é isso aí Outro Ah tem uma outra base Tem um posto avançado ali Beleza Podia até aproveitar E usar um pouquinho da luz Outra violeta deles Antes de ir Eu acho que eu vou fazer isso sim Opa Detectou um inibidor por aqui Eu não sei se o volume tá bom Mas ela falou Detector é inibidor É detectado Então por aqui tem Cara Eles já são nível 2 Ou seja Já é mais chatinho Aqui tem um troféu Por essa missão Isso aqui foi uma das missões secundárias Um dos eventos Eu poderia ter abandonado E ele só avançaria Bom Esqueminha da gasoar Bem legal né Bem legal Isso aqui é bem legal O jogo coloca umas É um negócio Que você precisa ser preciso Como vocês puderam perceber né Você precisa achar o lugar Senão você quebra a sua gasoar e tal Mas o jogo Ele colocou isso aí Em situações Não fáceis Tá ligado Tipo Aqui é uma missão secundária Se eu quiser pegar Vamos pegar uma missão secundária Deixa eu ver se ele não Ele tá negociando Deve ser o cara de fora ali É ele Aí tem Uma missão secundária Eu já fiz missão secundária Mas não vou pegar não Beleza Ali tá o nosso boss O negócio de inibidores Eu acho que deve ter um negócio De inibidores aqui por perto Tá Deve ser perto desse telhado aqui Talvez alguma janela Por aqui Que nem a gente que viu Aquela lá Tá ligado Mas vai ser até legal Eu mostrar pra vocês Como é difícil os inibidores E por que que mano Dá mó alegria Quando você acha Um inibidor fácil Porque mano O boss é bem chatinho É bem difícil Fora que as hordas À noite são absurdas Né também Então De fato Jogar à noite Virou algo Ah deve ser aqui Deve estar por aqui Deve estar por aqui Dá pra levantar Tá de noite Os bichos estão todos lá fora Não vai estar aqui não Ele tá naquelas caixas Que só com o negócio DGS a gente destrava Que merda Normalmente ele marca Tipo assim É bem evidente a marcação Mas tudo bem Vamos lá enfrentar então A boss fight A boss fightzinha De ambiente Né Não é uma boss fight É um nível 1 mano Eu nem lembro Se o outro que eu peguei Era nível 1 ou nível 2 Mas tudo bem Vamos tentar entender o terreno É importante a gente saber Usar os recursos Que a gente tem ao nosso redor aqui Ele atira a distância E ele é bem porradeiro também Então no caso aqui O que eu vou tentar fazer É o que? Hum Ele pulou Será que eu acho Que eu vou explodir os outros Terrei Tá O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou Eu vou usar o meu negócio especial E eu vou tentar matar ele no tapa mesmo Minha arma é bem fortinha O último que eu fiz Ele tinha umas lanças Colocadas ao redor E a lança deu uma boa miada Na vida dele assim Tá ligado? O ideal é a gente evitar um pouco do Caralho Pior que pegou o crítico no zumbi Não pegou no boss Mas tudo bem É importante A dica que eu dou é Mano Se movimenta né Obviamente Acalmou Stamina Tá Eu vou falar pra vocês Que depois do primeiro Eu acho que os outros Realmente ficam mais facilzinhos Dá pra dar Dá pra dar uma boa segurada Eu não sei se também Nos próximos níveis Não sei se por exemplo Esse aqui Me parece que ele tá No nível mais baixo Do que o primeiro Que eu matei Tá ligado? Tome Bicuda na boca Granadas? Que? Ah Ele solta uns poros Explosivos Ok Ah Uma lança Boa 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 Mano Dei um crítico nele É o que eu precisava Mano O mais difícil também do game É que se curar demora muito Tá ligado? Eu vou mandar um cogumelinho Aqui pra dentro Apesar que eu acho Que eu não precisava ainda Mas eu vou mandar um cogumelinho Pra poder ficar com a bandagem No esquema Tô dando um grauzinho Aqui por fora Porque Eu vou depois Focar nele Né Ele subiu Né Ele deixou uma horda Ali embaixo Boa Mano Mandei Mandei anomalia Ah Eu fiz mó propaganda E matei mó fácil Mano Aí é foda Né Aí os caras nunca mais vão confiar em mim Não alcance eles daqui Mas beleza Bom Beleza mano Se não tiver nenhum deles Que sobe Que escala Que enche o saco Eu acho que eu vou conseguir Abrir aqui de boa Desculpa pelo buddy Guys Ele tá bravo Não gosta muito de zumbi não E aí vamos descer por aqui Plum Beleza E aqui é um dos lugares Dos inibidores Tá Eu Eu Tava mais difícil A primeira vez que eu fiz Foi um pouco mais complicado Porque eu não sabia tanto Que eu tava enfrentando Agora foi um pouco mais tranquilo Aproveitar que eu tô aqui dentro Pra curar Além dos inibidores Que vai fazer o upgrade Eu já vou mostrar isso pra vocês A gente também consegue fazer Um load Um load Um load Outzinho aqui Né Beleza Pegamos uns recursos legais Itens Latinha Mais itens Curinha Paninho Negocinho de De recuperar Sanidade Curei Beleza A nossa comunidade Tá baixa Ainda O ideal seria a gente Na verdade Começar a planejar Talvez uma Ali Mano Tem uma luz ali perto Talvez eu consiga chegar nela De boa Aqui a gente já vai Aparecendo mais coisas Ao redor Pra gente explorar Vocês podem ver também Que o mapa Tem uma parte Que ele está nebulada Se você passa Você acaba com essa Neblina Que tá aqui E aí ele já mostra Aqui os outros mapas A outra região do mapa Que eu ainda não sei Quando que a gente vai chegar Tá Não faço ideia Mas a princípio A gente já consegue Fazer uma exploração Vamos ver se tem mais Alguma coisinha legal Pra eu mostrar pra vocês Aqui Bom Vocês já entenderam Acho que já ficou claro Por exemplo A questão da pressão De jogar à noite O upgrade é importante Pro game Faz uma diferença cabulosa Ah vou mostrar pra vocês Peguei os inibidores E tal Deixa eu pegar as paradinhas Peguei uns motolob Tá Upgrades Com os aprimoramentos Então peguei Três inibidores Fechei a barrinha Posso upar Você vai escolher Se você vai aumentar A sua barra de vitalidade Ou se você vai aumentar A sua barra de vigor Eu comecei aumentando A sua barra de vigor Eu tô curtindo Explorar um pouco mais Então acho que esse princípio O vigor Ele tá me limitando De chegar em alguns lugares E fazer algumas coisas Diferente da vitalidade Que se eu jogo bem E me curto Tá tranquilo Quando você upa isso aqui Você também aumenta A sua imunidade Então agora eu tenho Cinco minutos e cinquenta e oito De imunidade Pra andar à noite Isso é muito bom Tá Também a gente tem o upgrade daqui E chute forte ao pular Adicione força ao chute Deixa eu ver Desvia na hora certa Defesa perfeita Realiza um bloqueio perfeito Para tordoar Ah, esse é o que Ativa o efeito da câmera Esse aqui é legal Eu dou um slow motion Pegando isso aqui Maneiro Tá, se eu bloquear na hora certa Eu dou um slow motion, né? Cara Falar que essa região Tá bem melhor Inclusive de explorar Do que a primeira Tava explorando muito Essa região aqui De cima dos sobreviventes Tava horrível Mas essa aqui É a território dos sobreviventes É, a dos pacificadores Tá bem melhor Tá bem melhor Tá bem mais fácil E eu tô conseguindo Coisas melhores Assim Talvez depois me ajude Bom, vamos ver Mais esse local desconhecido Aqui Vamos ver se a gente Dá uma sortezinha De pegar alguma coisa Muito bacana Apesar que eu ainda Preciso pegar ali Um pouquinho de Raios UV O famoso sol Faz bem pra saúde Né, rapaziada? Tá bem baixa, mano É que é aqui em cima de mim, né? Então eu acho que Não tem muito segredo Pra eu chegar aqui, não Deixa eu ver Consegui, boa Sou muito parkour, né, mano? Vamos dar aquela curadinha Na imunidade Pô, então Na real Eu posso ir à noite Mas eu vou evitar ir à noite Porque se não for atividade noturna Não faz sentido, mano Deixa eu ver se eu acho Uma caminha pra nós aqui Ali tem algum objetivo Ah, tá Algum objetivo temporário É, bom Vamos ver aqui, ó Dá uma molotovada nele Mas é nível 2, hein? Mas ele nem é tão forte, não Mas o bicho Estancou o motolove, filha Pior que um daqui Aquele ali é aquele que pula, né? Meu amigo Tomei um pisão E ele juntou uma ordem em mim Safado Ai, gritador não Perseguição iniciada Já era Um abraço Grandes recompensas Grandes riscos, né, rapaziada? O patifinho O patifinho tá em choque Ele está apavorado Vamos pegar uma caminha aqui Tem uma caminha aqui nesse container A gente manda aquela Aquela sonequinha Show E a gente vai pro próximo ali Pra pegar coisas Enfim, mano É muita atividade, né, velho? Isso que é bem legal Acho bacana que o jogo Se preocupe Em manter a gente Com bastante coisa E bastante coisa desafiadora Não é aquele negócio de Ah, vou sair correndo e farmando Não, mano Você tem que refletir, tá ligado? Você tem que decidir Falar, mano Pô, será que eu vou enfrentar Aquele treco ali mesmo? Ou será que eu fico de boa? Tá ligado? Enfim, mano As 500 horas vão se passar Pô Grande parte aqui, né? Afinal de contas A gente tá falando aí São 20 horas de campanha 80 horas com a sidequests E aí a gente fala De 500 horas de exploração Essa é, obviamente Uma das regiões Nível baixo do mapa Então o mais legal É que eu acho Que a dificuldade Ela tende a escalar bem Eu já joguei, mano Bastante, assim Eu ainda tô tipo Nível 1, tá ligado? Tá rolando bastante barulho, né? A cidade, além de tudo Ela é bem viva Tem bastante coisa acontecendo E o jogo Ele consegue passar Constantemente Essa sensação De que A gente Só tem uma coisa Pacificadores Tem que lembrar também Que, né? As facções Elas têm aí Os seus As suas diferenças comportamentais Eu ainda não tive Muita experiência, né? De De jogo Então eu não sei exatamente Qual que vai ser a diferença Entre tipo Ah, tem uma Essa área dos pacificadores Não sei ainda Não sei, tá ligado? Então com o tempo A gente vai saber Ah, telhado de sobrevivência Eu não vou perder muito tempo, não? Cadê? O lugar que ele ia descobrir? Não é aqui, não É o próximo ali Provavelmente é uma lojinha Bom dia, querido Comboa de evacuação Itens de valor Peças de equipa Beleza, mano Apesar que daqui Não me parece ser Dos mais difíceis Que eu já vou enfrentar Não Será que eu consigo Dar uma limpadinha Nesse comboio aqui Com as motolovies? Vamos tentar Tudo de dia mesmo Não deve ser tão difícil, né? Ah, acabei minhas motolovies, hein, mano Caralho Brinquei de motolovie Que bosta Deixa eu segurar a faquinha, então É bom que os burros Estão espalhando O fogo, né? Hum, eles correm Eles escalam E tá tudo bem, né? É sobre isso Tá tudo bem Bem Oh, caralho Opa, acabou a energia Acalmou É aqui o que eu quero, hein Caralho Nossa, pior que eu carregacei Minha arma, hein, mano Deixa eu puxar uma outra arma aqui A Grã-Grena é boa Pra matar zumbi, mano Oh, filha da mãe, velho Beleza, a horda controlada Posso mandar uma gasoazinha Vocês viram aqui, mano Tipo assim Ah, eu tava falando Aquela hora da gasoar, né? A gasoar, mano Você vai ter muitos momentos Principalmente à noite Que você vai estar num lugar O seu tempo vai começar A ficar muito curto Do nada Você vai, tipo assim Ter um minuto Pra, tipo, abrir a gasoar Tá ligado? Achei joias E uma camisa Ah, é legal que eu já mostro Também do loadout, né, mano? Que isso Opa, errei Tá bom, já deu, né? Deixa eu ver se eu tô deixando item pra trás Aqui é os trapos dos zumbis Beleza Sucata Bastante item É importante pegar tudo Não troco de nada, mano Beleza, mano E aí, com isso Mais uma região limpa, né? Então... Ué, mas... Será que ainda tem coisa? Tá parecendo que ainda tem coisa Ah, isso aqui é outro caminhão? São caminhões diferentes? Parece que ele tá me dando a entender Que tem mais coisa, né? Ai, área química Ai, eu vou morrer! E se ligou a minha imunidade Pra onde ela foi Por causa dessa área química É essas áreas químicas Normalmente... Pera, então Se eu sou honesto Que eu não saquei muito aqui Se tem alguma coisa Pra eu pegar por aqui Mas tudo bem Ele não tá dando finalizado, né? Em teoria, eu finalizei mesmo, né? Eu acho que foi Ah, pode pá Peraí Aqui, ó Opa, é mais ou menos aqui, ó Certeza Beleza Uia, rapaz Placa elétrica Vamos ver se agora foi Se agora deu como finalizada Item de valor Peste de criação E equipamento Ah, esse caminhãozinho aqui também, ó Caralho, é bastante looting mesmo Mas looting vai embora, tá? Principalmente quando você começa A movimentar as suas Principalmente quando você começa A modificar as suas armas, tá ligado? Aí é a hora que o bagulho Fica louco mesmo Agora eu acho que foi Será? Não sei, mano Não sei, não sei Deixa eu ver Vamos dar uma olhadinha pra ver Mano, não é possível Não, acho que agora foi, mano Não tem mais nada Não tem mais carros Sei lá Talvez ele não esteja vendo alguma coisa Bom, tem que ser só nessa regiãozinha aqui, né? Ai, ai Ai, ai Ai, ai Olha a química chatona, mano Dentro do caminhão, será? Não, não pode ser Dentro do caminhão é químico também Mas não tem nada Tem um caixinho eletrônico Não dá pra pegar É isso Não tá parecendo que foi Mas foi Tá lá Pra cá já é uma zona meio perigosa Deixa eu ver o que mais a gente tem Como explorar Academia Militar Território dos Caras Tem umas missão noturna E é isso aí, manos Eu acho que com isso A gente já deu uma boa explorada, né? O melhor caminho pra você, obviamente, seguir É você ir liberando pelos moinhos, né? Então o moinho, ele te entrega muito De onde você vai De onde você tem o que encontrar O que explorar Eu acho que esse aqui Eu pensei que esse poderia ser um bom Segundo vídeo, né? Esse vídeo aqui não entra pro Patflix, obviamente Mas porque eu sei que muita gente vai querer jogar o game, né? E aí pra quem quer jogar o game Eu acho que é legal Saber um pouquinho mais Ah, vamos modificar uma arma Vai Boa Já gostei Isso aqui vai ser uma boa ideia também Eu tô com essa arma aqui Ela tem dois espaços, né? A gente pode clicar em C Modificar E a gente pode fazer uma modificação pra ponta E uma pra... Uma pra ponta E uma pra haste, né? Então eu tinha feito uma arma Que era Poison e Labareda Essa arma aqui agora Eu vou fazer inteira Labareda E aí vocês podem ver Que a gente tem que usar Os nossos recursos ali, né? Então são dez sucatas Cinco resinas E um álcool Conforme você faz A arma também já conserta Ah, isso tem um amuletinho também Pra dar um visual na arma também, né? Que já libera aí, ó E tá aqui minha arma Ela tem... Tá visual... Nossa... Essa aqui é a primeira vez que eu vejo Minha arma, ela tá mal sinalizada ali, né? Mas tudo bem Então beleza, mano Agora eu tenho uma faquinha de fogo, ó Toda modificada Isso é bem legal Essas modificações a gente compra no bazar É puro dinheiro, tá? A princípio A melhoria da modificação é com... Com looting, né? Alguns itens raros Que são esses itens aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês É na mochila São esses aqui, ó Os recursos do mestre artesão Isso aqui você troca por melhorias Otimizações no seu... No seu personagem Ah, mano Sabe o que eu vou mostrar pra vocês? A venda Pode ir pra... A venda é interessante É importante de mostrar também Deixa eu ver Onde tinha... Eu acho que aqui eles têm, mano Vendedor Talvez eu consiga já mostrar tudo Num lugar só, entendeu? Hum... Tá Acho que o jogo só não me deu muito caminho Mas tudo bem Opa! Quase caí muito alto Mas tudo bem Ui! Eu tô muito machucado, hein? Vou dar uma curadinha Bora Tem alguma coisa ali Mas eu não tô sabendo o que que é, não O parkour tá, mano Contravelmente desafiador, tá ligado? Eu tô bem... Eu ainda tô me sentindo bem travado no parkour Ahn... Eu fui jogar ontem no controle Pô, comentário importante O jogo tá rodando direitinho no controle, viu, mano? Nossa, tá rodando bem demais Vamos lá Eu acho que aqui tem vendedor Tem Ahn... Você tem muitos itens, mano Pelo menos a princípio Que itens que são tipo uma sucata de venda É normal ter isso em jogo, né? Então você vem aqui em cima na abinha de vender E ele vai ter aqui no cantinho, ó Vender todos os valiosos Ele chama de valiosos Mas na real é o bagulho que não tem valor Que são esses variados aqui Então vocês podem ver que tudo que eu tenho aqui, ó Praticamente o único sentido disso aqui É venda, né? É ganhar dinheiro com essa parada aqui Ahn... Então, mano Esse é o caminho Você segura o C E aí você vai vender tudo pra ele Dessa parte aqui Você vê que aquela parte vai inteira embora Ahn... Na área de comprar, né? Ele vai vender sempre tipo assim Arminha Ele vai vender acessório Consumível e tudo mais A princípio eu não achei Tipo, não vi a necessidade de comprar itens Mas as receitas dos artesãos Eu realmente vi bastante necessidade E eu acho que ainda vai ter que Eu vou ter que avançar mais na campanha Pra liberar Ó, o evento temporário apareceu ali É aquele zumbizão grandão de novo ou não? É ladrão Fora Ai, caralho Calma Calma Boa Pegamos o bandido Vou pegar minha recompensa com ele Cara, os eventos temporários Normalmente são bem fáceis, tá? Bem rápidos de resolver E a recompensa deles é muito boa, tá? Então Sempre que você vê a marquinha azul Não vacila Pega ela Porque Vai ajudar bastante Deixa eu ver se eles tem mestre artesão aqui Eu acho que eles não tem, mano Acho que eles só tem vendedores Pô, ter um mestre artesão aqui Ia ser interessantíssimo pra mim Mas não tem Mas tudo bem A gente sobrevive sem O mestre artesão é o que vende as receitas Pra construir as coisas, tá ligado? E eu tô sentindo, mano Que o crafting eu tô usando bastante As lojas a princípio Eu ainda não vi tanta necessidade, não Mas, como vocês viram, tem as opções aí Pra você não passar a perda, né? Eu tô passando, por exemplo, um apertinho de arma, né? Eu tô sem arma Duas arminhas tão quase quebrando É, eu poderia, por exemplo, ir atrás de arma, né? Tem uma arminha extra aqui e tal, mas Posso dizer que estou meio desarmado Mas tudo bem Não é um problema É coisa que a gente consegue arrumar rapidinho Vocês podem ver A gente acaba voltando bastante aqui pra essas bases, né? Até porque a gente vai liberando elas pelo mapa E tudo mais Certo, senhores? O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu já fiz Nossa, isso aqui foi difícil demais, mano Você tá maluco Isso aqui foi muito da hora É um prédio de vários andares Mas, enfim, manos Eu acho que isso aqui a gente fez uma boa cobertura Ah, eu vou parar de grindar agora Pra gravar o próximo episódio do Patflix Que, se tudo der certo, sai ainda hoje à noite Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Obrigado pelo carinho Deu bom 40 minutos explorando aqui Mostrando pra vocês como é exploração Teoria, você vai passar 500 horas fazendo isso aqui Será que você vai? Manda aí nos comentários Se você acha que vai passar 500 horas aqui Manos, é isso Muito obrigado Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau